Colora! 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 Música Liseira, 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 se levanta lá do lado Liseira, Liseira, se avisa quando se encontra um homem Liseira, Liseira, a un novo paparão Liseira, Liseira, se levanta o tempo Liseira, Liseira, arreglo da canção Liseira, Liseira, Liseira Focorita, dame na panhita Focorita, vamos a bailar Focorita, dame na panhita Focorita, vamos a bailar Focorita, dame na panhita Focorita, dame na panhita Focorita, dame na panhita Focorita, vamos a bailar Focorita, dame na panhita Focorita, vamos a bailar Focorita, dame na panhita Focorita, dame na panhita